O último domingo, dia 2 de junho, foi um dia especial para a Associação Paulistana. A data marcou o lançamento da pedra fundamental do novo canto, José Silvestre, em Calcaia do Alto. Nós sonhávamos com uma área maior para poder atender, principalmente essa área de desbravadores, dos jovens, de aventureiros. E fomos agraciados com a doação desta propriedade de 185 mil metros quadrados, a menos de 50 quilômetros de São Paulo, a 10 quilômetros da rodovia Raposo e Tavares. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo campo teve a presença de autoridades da Igreja Adventista e do município local, além da família do deputado estadual Vitor Sapienza, que fizeram a doação do terreno. Sem dúvida alguma, tenho plena confiança no investimento feito e acredito que ao longo desses anos continuarei apoiando cada vez mais esse projeto da Igreja Adventista do sétimo dia. Um dos ministérios mais favorecidos com o novo campo será o Ministério Jovem, que agora tem um local novinho para fazerem seus campuris, aventuris, entre outras programações. Tenho visto, assim, algumas pessoas que realmente têm colaborado tremendamente para o Ministério Adventista, para o trabalho, sabe, com jovens, com desbravadores e aventureiros. E eu tenho, assim, vivido dias muito felizes, meu, satisfeito em ver a ação de Deus através dessas pessoas. E eu tenho, assim, vivido dias que 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 eu tenho, assim